Olá, tudo bem? Estudos apontam que a hiperhidrose atinge 2% da população brasileira e, de fato, essa doença deixa os pacientes constrangidos no dia a dia, como um simples aperto de mão e um abraço ao desconhecido. Trata-se de uma doença fácil de ser diagnosticada, mas diversos tratamentos possíveis. Em situações importantes, como provas, entrevistas e reuniões, acabam deixando as pessoas que sofrem com o suor excessivo um pouco inseguras, excluídas, desconcertadas, pois a transpiração é um problema que fica muito em evidência. Normalmente, a hiperhidrose fica muito à mostra quando as pessoas estão com medo, com ansiedade ou em alguma situação de estresse. Pois bem, a hiperhidrose pode ocorrer em qualquer região do corpo e em indivíduos de qualquer idade, por causa dessa complexidade que o seu tratamento é individualizado, dependendo da situação de cada paciente. É comum levar em consideração a localização se há um mau cheiro, conhecido como bromidrose, e a intensidade do problema para definir o tratamento correto. Se você sofre com hiperhidrose nas mãos, pés, axilas, rosto, couro cabeludo, o médico mais indicado é o dermatologista, pois o dermatologista é o médico mais indicado para tratamento, prevenção e diagnóstico de doenças de pele, mucosa, cabelo e unha. O dermatologista atua no diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças de pele, além de orientar nos cuidados de tratamentos gerais, estéticos e de pele. Veja algumas doenças que os dermatologistas tratam. Espinhas, acne, litílico, queda de cabelo, pissoríase e as tais, hiperhidrose e bromidrose. Caso a peridrose seja generalizada, ou seja, em todo o corpo, sugerimos procurar um clínico geral para que ele possa diagnosticar o seu caso, te indicar um especialista e ver a causa raiz do tratamento do suor excessivo. Pois o clínico geral está apto para tratar diversas doenças. Ele irá te direcionar para um especialista específico para o seu tratamento. O maior diferencial do clínico é que ele pode acompanhar seus pacientes ao longo da vida, conhecendo profundamente o histórico do seu paciente. Muitas vezes podem ajudar o seu paciente a melhor conduta para o especialista, assim auxiliando nos diversos especialistas com o uso de medicamentos indicados por vários. Independente do local onde você transpira, o Odaban é o antitranspirante mais indicado para esse tipo de tratamento. Ele é um produto mais indicado por dermatologistas e prescritos por clínicos gerais. Se tornando o tratamento mais vendido em todo o mundo para hiperhidrose. É importante ressaltar que a Anvisa considera o Odaban como um cosmético. Assim, não é necessário uma prescrição médica para poder comprá-lo. Portanto, se você já está cansado de sofrer com suor excessivo, adquira logo o seu Odaban em nosso site www.odaban.com.br ou adquira através de algum de nossos revendedores espalhados pelo Brasil. Quer saber mais dicas de como tratar a suora excessiva? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aqui embaixo e fique por dentro de todas as novidades. Combinado?